Acessor Serviços Contábeis Foi fundado dia 1º de agosto de 1991 pelos sócios Ana Maria Trubian, Marcelo Luiz Gasperin, Maria Bernadette Basso e Sérgio José Manhaguano Com atividades de escritório de contabilidade, assessoria e administração de empresas, ambos já trabalhavam na área Iniciaram em uma pequena sala do edifício Vêneto, com uma máquina de escrever usada e algumas mesas também usadas No ano em que completaram 25 anos de fundação, mudaram para uma sala ampla, moderna e arejada, na rua Independência 705 Centro Para poder ter um melhor espaço e um ambiente mais adequado para atender os seus clientes Que conquistaram com muito trabalho, esforço, dedicação, buscando sempre se aperfeiçoar nas mudanças constantes da legislação Hoje, com uma equipe de funcionários, o trabalho consiste desde a constituição da empresa Em toda a parte fiscal, contábil, pessoal e na organização, orientação e em tudo que o cliente necessitar para o andamento do seu negócio A meta principal é um ótimo atendimento e uma contínua busca pelas informações das mudanças diárias da legislação Acessor Serviços Contábeis Acesse o nosso site www.mesmerism.info